Olá pessoal, seja bem vindo aí no canal, Blog Bom Samaritano Santos Vou lá no Felveia agora, vender esse pouquinho de scratch aqui Tem pouquinho só, mas eu vou tirar daí, vou colocar aí, vocês vão ver aí E a caixa com o cachorro morto, eu lavei tudo, saiu o cheiro Agora eu vou lá vender dinheiro disfarçado, o seu tempo é a sua maior riqueza É isso aí, não, pode parar, não pode desistir, vocês tem que ter propósito, projeto Não é fácil, mas também não é difícil PET, PP, PAD e um pouquinho de ferro Aquele papelão ali, o papelão eu não vou levar não É muito peso, tá barato demais, 10 centavos os caras tá pagando Então daqui a pouco eu trago mais um pedaço de vídeo aí Talvez na rua, talvez lá chegando E daqui a pouco também depois que eu carregar Ou melhor, eu vou tentar deixar filmando aqui Numa posição pra vocês verem eu carregando Pra vocês verem a façanha Eu tenho que tentar achar o... Pelo menos o pau de selfie, né Se eu achar o pau de selfie Já ajuda, tá aqui Cachorrinha igual parou aí agora O vizinho A carinha dela, seu vergonha Pipoquinha Vixe a carinha sua aí É dar um tipo de tardinho, mas é brabo Vamos ver aqui de um jeito Pra vocês verem a façanha O jeito que eu faço aí Esse pau de selfie já era também pra soltar ruim Ele foi achado, né Achou, meu pai me deu Vou deixar na posição pra vocês verem aí Vamos ver se ele vai parar nessa posição aí, ó Vamos ver se é na posição que você já viu os dois Eu pegando Pegando aqui do caminhãozinho e pôndo ali Vamos ver se é na posição que você já viu Quem trabalha com reciclagem não fica sem dinheiro Nem que se for um pouquinho tem Vamos ver se é na posição que você já viu Se é na posição que você já viu Essa é na posição que você já viu Vamos ver, não é também Vou desenrolar a corda pra vocês verem e amarrar agora. Vou desenrolar a corda. Vou desenrolar a corda. Vou desenrolar a corda. As decorrentes, desse jeito aqui fica ruim. Não, não, não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.